E aí galera, aqui quem fala com vocês sou o Breno Ítalo O Galaxy A03 Core já lançou e já veio com desconto, é isso mesmo que vocês ouviram Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe contar tudo sobre o novo Galaxy A03 Core E se ele combina com você, e aí você pode comprar nas lojas tranquilamente Porque ele lançou muito barato Eu vou falar o preço daqui a pouco, mas antes não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo Tá saindo vários vídeos legais e que você não vai se arrepender Ele tem uma tela de 6.5 polegadas com tecnologia ELS TFT, resolução HD Plus E ele tem um processador chamado Unisoc SC9863A, que não é um processador ruim É um processador até que bom pelo básico que ele é Acompanhado por 2GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno E é expansível com cartão microSD, ok? Ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels E uma câmera frontal de 5 megapixels E uma bateria de 5.000 mAh Isso é uma coisa muito impressionante Para um básico que ele é, ele já tem 5.000 mAh de bateria E isso é muito bom E com suporte para carregamento somente 7.75 watts E isso é meio estranho, galera E tem nas cores disponível azul e preto, ok? E o que vocês acham desse novo aparelho da Samsung? Como o A03 Core é um aparelho focado em bateria e custo-benefício Então eu recomendo para vocês É um bom aparelho, ok? O que vocês acharam do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo Porque está saindo vários vídeos legais e que você não vai se arrepender, ok? Então é isso, até mais e... E ativar o sininho